Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente momento em que podemos conversar sobre temas relevantes e que fazem diferença para o nosso dia a dia eu repito sempre aqui que faz diferença porque você tem dito pra gente que o que fazemos aqui faz diferença na sua vida tem abençoado a sua vida e isso pra gente tem um valor enorme porque a nossa missão é abençoar você é levar o amor de Jesus até você e quando você confirma que isso está acontecendo de verdade nós nos sentimos abençoados e gratos a Deus por podermos ser instrumento nas mãos deles pra chegar até você levando o amor de Jesus a todas as pessoas como ele mesmo nos ordenou obrigada querido semeador de boas novas porque você tem nos ajudado nessa missão você orando por nós, você nos ajudando financeiramente tem feito com que possamos garantir presença 24 horas por dia, 7 dias por semana nas ondas de rádio e televisão, alcançando tantas pessoas em lugares onde muitos de nós jamais poderíamos chegar que Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanha, que ele possa atender os desejos do seu coração que ele possa transformar em bênçãos não apenas espirituais, mas também bênçãos materiais todo o amor, todo o empenho da sua semente, da sua presença, do seu amor por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês nós vamos hoje falar sobre um tema da maior importância da maior importância mesmo, e que na verdade o mês de setembro também vem chamando a atenção para esse assunto gente, segundo a organização a ONU, a Organização das Nações Unidas o mundo abriga cerca de 650 milhões de pessoas com deficiência, muita coisa não é mesmo? A grande maioria dessas pessoas, elas ainda vivem em países em desenvolvimento aqui no Brasil, cerca de 14% da nossa população é, tem deficiências e essas pessoas, todos os dias, elas têm que enfrentar inúmeros problemas que poderiam ser facilmente resolvidos se simplesmente aquilo que é previsto na nossa Constituição fosse cumprido, ou seja, a igualdade de direitos para todos mas por que? Que as leis já existentes não são cumpridas onde estão as nossas maiores carências e necessidades no atendimento às pessoas com deficiência essa é a nossa reflexão de hoje aqui, no Cabeça Pra Cima começamos com o nosso informativo um estudo da Organização das Nações Unidas revelou que aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência Ainda segundo a ONU a maioria deles vive em países em desenvolvimento A ONU ainda apontou que no Brasil a estimativa é de que em torno de 14% da população possua algum tipo de deficiência um número bem maior do que o esperado Para especialistas esses problemas são tratados pelo restante da população como um motivo para a discriminação o que dificulta uma vida de qualidade digna para pessoas com algum tipo de deficiência É isso aí gente olha 14% da população brasileira apresenta algum tipo ou tem algum tipo de deficiência é um número significativo e que a gente precisa botar foco precisa ter atenção precisa sim buscar trazer para uma qualidade de vida relevante qualidade de vida que é o grande objetivo de todos nós pessoas com deficiência é o nosso tema de hoje e para falar sobre o assunto para nos ajudar a refletir sobre ele tenho o prazer de receber aqui no estúdio Felipe Oliveira Silva ele que é tradutor intérprete de Libras e também conselheiro representante dos técnicos administrativos do INES que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos Educação de Surdos e ele também é coordenador geral da Associação de Servidores do INES muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente é um prazer estar aqui agradeço o convite isso aí vai de poder falar aí sobre essas necessidades né das pessoas com deficiência e que a gente tem que falar mesmo né sim é um assunto que realmente precisa ser debatido na sociedade dialogado assim porque ainda é uma é desconhecido em alguns momentos da sociedade o fato dos surdos não só dos surdos né como outros deficientes os cegos os surdos cegos os cadeirantes todos assim fazem parte desse processo bacana vamos lá vamos falar sobre isso né no programa de hoje também conosco o Elton Nascimento o Elton que é diretor administrativo da Associação de Integrantes de Deficientes Físicos muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente a gente que agradece a oportunidade né sempre muito bom ter um espaço como esse pra falar de um tema que a gente entende que já passou da hora né então assim é muito importante um espaço como esse pra gente é gratificante porque em alguns momentos parece que a gente tá falando sozinho né e aí nessa oportunidade né Felipe falar pra tanta gente é uma oportunidade ímpar pra gente e é importante isso né a gente já repetiu isso várias vezes mês de setembro é um mês assim é eu nunca tinha prestado atenção como mês de setembro é um mês que chama atenção da população pra inúmeros problemas né inúmeras situações que estão aí muitas vezes sem voz e a gente já viu que ter um dia para chamar atenção de determinado assunto faz toda a diferença vai criando consciência né vai criando massa sobre aquele tema vai ajudando as pessoas a dizerem caramba mas por que não né por que que a gente não presta atenção por que que a gente não ajuda é porque falar às vezes fica muito fácil né mas agir de verdade é um pouco outra história olha só já aqui no início do programa eu queria decodificar uma coisa com vocês porque nós estamos o título né hoje a gente escolheu como tema aí do programa esse tema de pessoas com deficiência e sempre tem essa questão de qual é a expressão politicamente correta né não a gente não pode falar com deficiência tem que falar com necessidades especiais como é que é essa história agora a gente está falando certo né agora está sim essa terminologia já passou por necessidades especiais portadoras de deficiência e agora recentemente tivemos a LBI que é a lei brasileira de inclusão abre parênteses o estatuto da pessoa com deficiência que veio de uma vez por toda tratar esse tema como pessoas com deficiência porque portadora a gente não porta nada na verdade ainda mais nos dias de hoje que a gente vive essa violência desordenada na cidade no meu caso eu me tornei deficiente por uma questão genética mas hoje é uma bala perdida é um acidente de trânsito então pessoas com deficiência engloba aí sensorial deficiente visual deficiente físico e aí se achou melhor tratar dessa forma por que que deixou de ser correto necessidades especiais e se retoma deficiência é porque assim na verdade quando a gente fala assim pessoas necessidades especiais nós queremos direitos iguais correto então assim acho que a gente tem que ser tratado de uma forma como cidadão como a senhora mesmo citou no início do programa a constituição que na verdade deveriam ser todos tratados iguais é o nosso desejo nós não somos especiais nós somos cidadãos produtivos que querem na verdade seu espaço na sociedade a gente tem uma pequena limitação mas isso não nos traz para a incapacidade nós estamos aqui para produzir para ser um cidadão como outro qualquer e ser tratado obviamente em algumas questões diferentes pela limitação mas não pela igualdade de cidadão pelos seus direitos então acho que ficou mais claro nesse sentido e a própria nomenclatura obviamente todas as classes que englobam essa questão da deficiência elas vão discutindo sempre os melhores termos por exemplo na surdez durante muito tempo ou melhor ainda continua acontecendo as pessoas tendem a chamar os surdos de mudos e tecnicamente eles só não falam porque eles não podem escutar mas eles têm as cordas vocais então essa discussão essa reflexão da nomenclatura correta da não nomenclatura correta é uma discussão que as próprias comunidades que tem outras deficiências ou que tem a surdez ou que tem a deficiência física vão dialogando e vão discutindo obviamente ao longo do tempo para poder atendê-los da melhor maneira com respeito com acessibilidade que obviamente a sociedade compreenda o real fator e isso realmente é uma preocupação importante e isso é bacana mesmo acho que a gente tem que discutir porque as vezes a gente quase que busca um nome que minimize a culpa de quem não está botando foco minimize a culpa então ah não eu não vou dizer que é deficiente porque não sei o que vamos dizer que tem necessidade especial mas eu acho que a explicação é muito lógica não é nada de especial é igual é igual vamos lidar com isso vamos encarar de frente porque as vezes as pessoas tem uma deficiência de andar precisam de uma cadeira de rodas as vezes as pessoas tem deficiência moral ética e aí como é que fica e algumas não são visíveis mas são muito mais prejudiciais com certeza com certeza causa danos maiores mas é uma deficiência essa que só se tomou moral por exemplo é tem trazido muito problema para o nosso país muito problema para o nosso país de verdade é interessante porque a gente vê a legislação brasileira é uma legislação a nossa constituição ela desde sempre ela fala em termos de direitos iguais mas a gente sabe que nossa tem muito caminho para ser corrido em função até que a gente consiga que isso seja de fato colocado em prática a gente tem lá a norma que trata da questão de acessibilidade por exemplo em edificações mobiliárias espaços etc mas muito pouco cumprido porque na opinião de vocês se tem essa distância tão grande entre o que já está definido e não acontece isso na minha concepção é um tema altamente relevante sabe porque em termos de legislação eu acho que a gente está mais do que contemplado se a gente conseguisse que pelo menos um terço disso efetivamente se tornasse prática no nosso dia a dia a gente viveria a pessoa com deficiência no nosso país viveria em primeiro mundo porque são muitas as legislações passando aí essa agora como eu citei esse que a senhora falou da acessibilidade que é o decreto 5296 a gente trata já tratava isso agora na lei brasileira acabou de encerrar o tema trazendo por exemplo as calçadas como responsabilidade do poder público para que ela possa padronizar né e que a gente possa de fato usufruir do passeio público que é o caso hoje para a gente nosso maior drama né no caso o deficiente físico que usa cadeiras de rodas é transpor essas barreiras que são em alguns momentos quase que impossível a gente tem que se se desdobrar para poder utilizar e ser né sociável trabalhar estudar produzir né então acho que falta na minha verdade vontade política né de que de fato se põe em prático que as pessoas que ocupam né os seus cargos né que tem por finalidade executar uma missão que de fato ela o faça né porque a gente precisa disso o Brasil por exemplo o estado do Rio de Janeiro né no caso na minha avaliação não sei do Felipe a ausência de política para a pessoa com deficiência é muito grande né a gente não consegue e é o que você falou o poder público né as grandes discussões hoje que emergem nessa discussão da deficiência de uma melhor acessibilidade envolve um poder público e aí em termos de legislação muito bem falado a gente tem uma das melhores do mundo né os surdos aqui viveriam os deficientes físicos os cegos de maneira muito bem se a legislação fosse seguida infelizmente a lei existe precisa melhorar claro que ela precisa melhorar só que infelizmente o poder público ele não fiscaliza ele não organiza ele não controla lembro de recentemente um grande amigo meu que é nadador ele tem uma deficiência também física e ele teve um problema que ele caiu dessas rampas dos ônibus né e aí foi até divulgado saiu na mídia enfim e em contrapartida a gente vê que quantos ônibus hoje do rio de janeiro tem a questão respeitada do acesso aos cadeirantes por exemplo e aí a gente precisa falar mais sobre isso sobre políticas públicas quais são as políticas públicas que vem atendendo a esses deficientes porque a lei ela está lá a lei brasileira de inclusão e outras leis que envolvem acessibilidade mas a aplicação dessa lei é o que precisa acontecer e assim um agravante não sei se o Felipe vai concordar comigo já é difícil mas eu aqui estou representando a Baixada Fluminense é muito mais difícil total acordo entendeu porque aqui no centro do estado da metrópole a gente ainda para lá a luta ainda é de avanço mesmo no sentido de fazer com que as coisas aconteçam de fato porque aqui acaba tendo uma exposição maior em termos de turismo disso daquilo gente mas olha só eu vou dizer uma coisa para vocês eu acho que e até a partir do que vocês mesmos estão colocando concordo plenamente porque é dever do estado também fiscalizar além de propor e criar as leis é dever do estado também fiscalizar fazer cumprir mas dado que a gente tem a legislação aí colocada eu acho que o nosso recado maior vai para cada um de nós população para cada empresário para cada pessoa que tem também que ganhar consciência ganhar consciência de que é precisa colocar essas leis em prática porque muitas vezes a gente está falando de acessibilidade aqui na calçada etc né mas um prédio que tem o dever de manter a sua calçada legal não está nem aí e ele tem que pensar o síndico tem que pensar que ele não está cuidando só do prédio para dentro mas ele está cuidando da população também que passa ali é o idoso é o cadeirante é o cego que precisa ter um ambiente seguro para andar então a gente está falando de políticas públicas sim mas a gente está falando de população de educação da população e eu penso que quando setembro chama atenção né para o dia do deficiente está querendo falar também com cada um de nós população cada pessoa dessa sociedade que é tão responsável quanto fazer acontecer as políticas diante disso eu costumo dizer muito uma frase que o banco da crítica ele é muito confortável é isso aí é isso aí mas nós enquanto cidadão seja deficiente seja negro seja qualquer outra classe que se sinta menos prestigiada de atenção precisa se movimentar precisa estar presente precisa se fazer presente se eu com todas as minhas dificuldades frequento restaurante frequento cinema se eu procuro emprego eu tenho de alguma forma fazer com que aquela pessoa poxa eu tenho que mudar eu tenho que fazer o banheiro eu tenho que fazer uma o rapaz vem aqui eu não sei o que fazer então a nossa atitude também gera mudanças perfeito e é muito sobre isso que a gente quer e precisa falar também hoje aqui no cabeça pra cima sabe porque é isso é muito confortável a gente criticar mas a gente pode e deve exigir dos nossos governantes o cumprimento das políticas e aquilo que está ao nosso alcance a gente também precisa fazer acontecer eu já preciso ir pro intervalo eu vou pro intervalo e a gente volta pra continuar aí conversando sobre essa questão né a gente está falando dessa distância do cumprimento das políticas públicas e queria entender na opinião de vocês como é que anda o olhar por exemplo dos empresários as empresas né no sentido no sentido de dar oportunidade pra pessoas que têm deficiências oportunidade de trabalho efetiva conforme a lei prevê né às vezes até definindo cotas pra serem preenchidas por essas instituições mas vamos pro intervalo a gente volta já isso aí hoje a gente está falando aqui refletindo sobre as pessoas com deficiência 14% da população brasileira tem deficiências específicas e como dizem os nossos convidados a nossa legislação ela é bastante farta ela é bastante atenciosa no atendimento a essas deficiências as necessidades dessas pessoas contudo a implementação da nossa legislação aí a coisa pega né aí a coisa pega porque nem os governos nem a população como um todo acaba tendo atenção aquilo que é definido como anda a questão das oportunidades para as pessoas com deficiência nas empresas essas oportunidades elas têm acontecido a mercado de trabalho é um dos monstros ou o que as pessoas têm que enfrentar a cada dia como é que está isso é hoje em dia essa lei já é bem antiga né já tem 20 anos que separa um percentual de vagas de acordo com a quantidade de funcionários mas eu particularmente percebo que é um nó né porque é a verdade é o seguinte o Ministério Público do Trabalho tem implementado hoje ações mais firmes na questão da fiscalização inclusive multando as empresas que não cumprem essa cota e as empresas alegam que não existe mão de obra para tal demanda qualificada e a gente tem enxerga por exemplo que a gente falou aqui recentemente a questão da acessibilidade né e a acessibilidade ela é não só as barreiras arquitetônicas a gente está falando de cultura a gente está falando de educação a gente está falando de acesso então o deficiente precisa de uma escola por exemplo adaptada uma escola que receba ele em condições de se qualificar o deficiente precisa de um transporte que consiga levá-lo até o seu local de trabalho com segurança com respeito com dignidade então quando a gente fala dessa lei que eu considero por força de lei necessária se me perguntarem se eu concordo eu particularmente gostaria muito de ser inserido no mercado de trabalho simplesmente pela minha qualificação pelo cidadão que sou e não por força de lei né mas se necessário é para que até a gente alcance uma sociedade mais inclusiva tudo bem mas tem um nó Celeste tem um nó que é a gente precisa ainda trabalhar avançar no sentido de fazer com que as peças se encaixem entendeu na questão da geração de oportunidade mas que tem essas questões aí que a gente precisa ir tratando separadamente ou coletivamente como as entidades fazem que tem um papel fundamental né que são as conferências municipais estaduais e nacionais que tratam desses temas e que a gente tem a oportunidade de inserir alguma coisa na legislação para que futuramente a gente venha usufruir as oportunidades em alguns casos elas existem mas tem um nó que precisa ser trabalhado e aí para trabalhar esse nó né geralmente uma coisa muito bem colocada é que os deficientes sejam respeitados na sua qualificação e não por uma força de uma lei né a sociedade brasileira ela tende a normatizar as coisas para educar as pessoas seria muito mais interessante se todos os deficientes surdos deficientes físicos com síndrome de Down todos eles fossem observados pela sua qualificação profissional e não por uma lei que exija uma cota no caso da surdez eu posso falar muito bem algumas empresas em alguns momentos me ligam e aí eles tendem a fazer algumas perguntas muito pontuais é o surdo que você conhece no caso para trabalhar ou que você pode indicar ele é oralizado oralizado porque ele pode se comunicar dentro da empresa ele já não prioriza em alguns momentos um surdo que sabe a língua brasileira de sinais mas eu vejo que pelo mercado existe sempre uma preocupação não em estar empregando a pessoa com deficiência está empregando porque ele precisa atender uma cota está empregando porque ele não quer uma sanção legal e está empregando porque ele sabe que se ele não atender a cota a multa que ele vai ter que pagar por dia por mês é muito maior para esse atendimento então eu acho que a principal discussão desses meses precisa ser a discussão da qualificação desse indivíduo e não para atendimento de uma cota de 5, 10, 15 seja quantos por cento seja mas que a empresa ela queira ir atrás só da cota e não da profissionalização desse indivíduo não de uma melhor capacidade para que ele conclua melhor os trabalhos da empresa eu acho que essa é a grande preocupação da nossa discussão os programas nacionais de tratamento que tratam a qualificação por exemplo deveriam tratar isso não somente como percentual porque para contemplar eles fazem assim percentual de tantas vagas a pessoa com deficiência mas é necessário que venha com o programa uma implementação de fato que por exemplo que pudesse comprometer a execução daquelas vagas que não são as pessoas com deficiência quando não cumpridas porque para eles ir além da cota ir além da cota quando chega na cidade a oferta dependendo do local que vai se realizar nem a preocupação por exemplo da cidade se o ambiente vai ser acessível eles não tem aí você vai lá se matricular e como é que faz o curso se você passa 4 horas 6 horas num curso e não consegue ir ao banheiro por exemplo então assim essas questões dificultam o acesso ao mercado de trabalho da pessoa com deficiência então não basta tratar somente que a empresa gere a oportunidade mas a gente tem que tratar nela como um todo para que a gente qualidade de fato a gente possa ingressá-la porque a empresa oferta a vaga aí a gente chega lá na empresa não tem acesso primeiro já não consegue chegar na empresa já não consegue chegar na empresa porque é o que vocês estão trazendo a gente está falando muito menos de um ponto específico mas de um sistema de um sistema integrado de um olhar e por isso que a gente acaba voltando para as políticas públicas que enxergue isso da forma macro da forma de todos os pontos desde a capacitação das pessoas para que elas efetivamente possam ter oportunidades iguais pela sua capacitação é a acessibilidade que inclui aí a mobilidade da casa para o trabalho no trabalho do seu trânsito dentro dessa instituição para comer para exercer suas atividades laborais para ir ao banheiro para tudo aqui no rio mesmo a gente sofreu profundas transformações arquitetônicas na cidade se você andar você vai perceber que a gente foi contemplado muito que desculpa a expressão mal e porcamente isso é porque por exemplo o BRT a distância da plataforma até o ônibus é um absurdo entendeu e aí você vê que nós temos as normas técnicas as associação brasileira de normas técnicas conselho regional de engenharia e toda essa legislação que foram lá fizeram uma planta foi aprovada executada e cadê ninguém pensou nisso né você diz aquele o gap né da passagem da plataforma para o ônibus acaba o buraco ali sendo muito isso porque ali ainda se melhorou um pouco se a gente for falar de trem de plataforma de trem aí aí é um escândalo aí é um escândalo total até para uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência já é difícil transpor aquele espaço que fica entre a plataforma e o trem então assim para a gente enquanto deficiente é praticamente inviável e isso eu particularmente eu já tive a minha fase de não não aprovar não acreditar em cotas né achar um absurdo ter cota né fosse para o que fosse mas hoje eu já há algum tempo né eu já tenho entendido e acredito nas cotas como um mecanismo de de mobilização de mobilidade de criação de ato de provocação de mudanças necessárias né então muitas vezes é esse mecanismo que vai fazer tá bom não é pelo amor vai pela dor é mais ou menos por aí não é pelo amor não é porque você quer mesmo dar oportunidade vai porque é uma obrigação legal então tem que ter só que de fato quando essa coisa ela não é olhada na dimensão do que precisa olhada no sentido de tá bom eu vou cumprir a cota mas eu quero gente capacitada eu vou trazer aqui e se eu extrapolar a cota não tem problema quer dizer no meu processo seletivo independente de eu cumprir ela tá dentro da lei eu tenho uma pessoa com deficiência mas que ela tem habilidade preenche a minha necessidade de mão de obra eu vou trazer né quando isso acontece dessa forma realmente a gente vai estar no caminho de superar a necessidade de cotas porque eu vou olhar para o indivíduo vou olhar para efetivamente para cuidar e incluir essas pessoas quando eu só quero cumprir a cota eu acabo reforçando o sistema porque eu vou dizer não, eu tô cumprindo a lei já tá bom aqui papapá e não me importa se essa pessoa consegue ter acessibilidade se ela consegue se capacitar e a gente endurece um sistema para dizer tá bom, tô cumprindo a lei não enche o saco e as pessoas continuam sem o atendimento das suas necessidades né em conversas informais voltando ao assunto e falando sobre a questão da cota falando sobre essa questão do mercado de exigir as questões infelizmente no nosso país as coisas funcionam assim elas funcionam por esse olhar normativo né vamos normar vamos normatizar para educar poderia ser ao contrário poderíamos educar para normatizar mas não no Brasil infelizmente as pessoas só aprendem quando tem um teste de bafômetro no trânsito e aí a redução de acidentes diminui por quê porque existe uma normativa porque as multas ficaram maiores infelizmente políticas públicas envolvem também a educação como você muito bem falou das pessoas essa é a discussão e isso envolve essa discussão de como você falou antes eu pensava que antes as cotas de repente eram algo que não era muito bom não era bacana era um protecionismo sim mas hoje as cotas em alguns momentos se você pegar algumas universidades públicas outros locais que envolvem cotas a preocupação real acho que é nesse sentido vamos educar a sociedade vamos mostrar que essas pessoas com deficiência estão aí mas para mais além disso precisamos não só colocá-las lá mas também da estrutura para que elas entrem nas universidades para que elas tenham acesso e esse acesso passa por um outro viés que é muito importante o viés cultural o viés social e todas essas discussões elas precisam ser embarcadas e não só uma discussão que envolve ah, vamos atender a cota não vamos atender a cota porque entendemos que tem um grupo na sociedade brasileira que tem obviamente as suas especificidades linguísticas físicas e elas precisam ser atendidas mas não vamos largá-los lá e deixá-los lá não ao contrário precisamos nos preocupar com essas pessoas e dar o melhor acesso para que eles vivam de maneira correta e de maneira respeitosa na nossa sociedade verdade eu acho que essas são as palavras que palavras-chave que a gente precisa dar destaque a ele respeito respeito inclusão olhar não para dizer assim a gente está fazendo um negocinho aqui não é dar direitos iguais a todas as pessoas só com esse olhar a gente vai fazer com que as pessoas efetivamente ganhem qualidade de vida possam ir e vir não tem um trabalho só para sobreviver mas tem realmente a condição de trabalhos que os permitam viver viver com qualidade e essa questão toda eu preciso ir já para o nosso intervalo e quero voltar agora falando de uma forma mais específica sobre a questão de inclusão nas nossas escolas você levantou a bola eu quero falar um pouquinho sobre isso inclusão de pessoas com deficiências nas escolas aqui no Rio de Janeiro por exemplo a gente viveu uma realidade aliás olha falha minha eu nem sei se já acabou mesmo o Instituto Benjamin Constant ele ainda está funcionando continua funcionando mas vinha aí um movimento muito forte de acabar com o Instituto Benjamin Constant por exemplo o Ines também sofreu isso o Ines também sofreu isso acabar porque ah não não pode se tratar isoladamente tem que incluir esses alunos eles tem que ir para as escolas comuns os alunos cegos os alunos surdos só que antes da gente pensar nisso acho que tem um caminho um caminho que precisa ser cuidado vamos falar um pouquinho sobre isso tratando de surdos mudos cegos etc e também tratando de outras deficiências vamos para o intervalo cabeça pra cima cabeça pra cima hoje aqui chamando sua atenção é a sua atenção cada um de nós individualmente para a questão das pessoas com deficiência um tema árido um tema que a gente gosta muito de falar mas muito pouco de agir e a gente tem que estar ligado o Wellington estava falando agora aqui no intervalo sobre a ansiedade dele de falar sobre esse tema porque é tanta coisa pra ser falada e tão poucos espaços abertos pra isso que a gente fica aí num turbilhão de vontade o que você quer falar nesse espaço aqui que mensagem que você quer passar hoje pra o nosso telespectador acho que espaços como esse se multipliquem porque pra nós é muito importante eu tenho hoje 50 anos então assim a gente consegue perceber alguns avanços mas a nossa luta enquanto pessoa com deficiência é muito grande em todos os aspectos seja no trabalho seja na educação que é o tema que vai tocar aqui agora seja na inclusão social no lazer eu sou casado tenho uma filha não posso ir em todos os lugares às vezes pra sair com a minha esposa a gente precisa saber em que local exatamente eu vou poder ir porque de repente eu não consigo ir no banheiro eu não consigo simplesmente entrar no espaço seja eu liguei uma vez pra uma pausada a gente agendou o local a pessoa falou não é acessível quando eu cheguei de cara já tinha uma escada eu não pude entrar nem conhecimento da palavra acessível a pessoa que me atendeu sabia o que era então você vê o constrangimento que isso traz se a gente não não tá preparado psicologicamente né diante eu que já sou 50 anos a gente acaba se amadurecendo e aprendendo a lidar com isso mas de repente quem se tornou deficiente agora recentemente dois, três anos e tá passando por isso isola ele vai pra dentro de casa achando que não tem mais condições de viver que a vida pra ele acabou porque ninguém aceita mais ele os locais que ele gostava de frequentar simplesmente não recebe mais ele então isso é a nossa angústia essa sensação que a gente tem e de inoperância né que as coisas parecem que não acontecem e quando acontecem 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 a passos lentos né essa é a nossa ansiedade que eu tava falando aqui ainda agora que a gente gostaria de ver as coisas acontecendo a gente vê mas muito muito ainda embrionariamente e mais do que nunca né ouvindo você falar fica me bate assim essa sensação do quanto cada um de nós como população né nos nossos ambientes diferentes ambientes no ambiente eu digo de casa do condomínio das escolas das empresas a gente precisa tá ligado nisso pra pensar nessas pessoas né pra pensar nas pessoas com deficiência pra poder incluí-las e fazer com que elas não se sintam pessoas alijadas da sociedade pessoas que perderam as suas oportunidades de vida plena na verdade Celeste todos precisam pensar exemplo às vezes você constrói sua casa tem quatro andares seja por uma questão momentânea ou por uma fatalidade da vida você se torna deficiente você nunca mais vai entrar no seu quarto ou não entra no seu banheiro porque você nunca pensou nessa possibilidade como se você fosse um indivíduo que não fizesse parte dessa sociedade que em algum momento você ainda mais nos dias de hoje bala perdida acidente de trânsito todos nós estamos sujeitos a isso então se a sociedade não pensar nisso eu tive em 2015 acesso a gente tava fazendo uma pesquisa né e a gente conseguiu não é assim digamos assim são informações que a gente pegou pela internet que 300 mil pessoas deram entrada no DPVAT por invalidez no estado do Rio de Janeiro então quer dizer é um número absurdo que não dá mais pra se calar entendeu não dá mais a gente precisa de ter ações mais profundas pra que a gente possa viver com o mínimo de dignidade entendeu verdade e aí a gente pensa nisso né se você tá falando dessa questão você já mais adulto imagina o que a gente tem que ainda cuidar em relação as nossas crianças nossos jovens etc as nossas escolas especificamente né como é que tá o teu olhar pra essa questão como é que tá né a questão da preocupação da inclusão de pessoas com deficiência no nosso sistema de ensino então é é um assunto que gosto de falar é um assunto que envolve uma discussão aprofundada como já foi colocado aqui em termos de legislação temos uma legislação ampla uma legislação que atende mas a aplicabilidade dessa legislação que falta é hoje o número de deficientes né vem aumentando nas escolas públicas regulares brasileiras a entrada de deficientes físicos de surdos de cegos de surdos cegos que também é uma deficiência que tá vindo a cada novo dia aí e outras pessoas que tem outras especificidades e a grande questão é qual é a preocupação do estado de não só garantir pra que essa criança ela tenha acesso a que é importante no caso dos surdos um tradutor intérprete de guibras um professor de língua brasileira de sinais do caso das pessoas com deficiência física os locais adaptados com rampas de acesso então é não só as rampas de acesso mas um banheiro adaptado mais uma cozinha adaptada mas um elevador sinais hoje é oficial é isso é a segunda língua oficial do nosso país então é essa a grande questão é se preocupar como um todo e esse todo na minha percepção hoje por falta de fiscalização de políticas públicas que atendam melhor essas questões acontece que a gente tem uma legislação ampla uma legislação muito respeitosa a nível mundial mas infelizmente os deficientes de um modo geral continuam entrando nas escolas as crianças continuam entrando nas escolas recentemente tivemos um problema com o estado do Rio de Janeiro porque não tinham tradutores e intérpretes de libras porque o contrato tinha tido um problema não sei como é que ficou essa história de um modo geral mas durante um tempo crianças e acredito que algumas ainda estão estão estudando sem um tradutor e intérprete de libras e como é que ela vai conseguir ter acesso a informação se ela não tem a tradução da matéria de língua portuguesa de matemática e por aí vai então é isso em muitos momentos cai na burocracia política porque por exemplo e aí fica olha uma sugestão uma provocação para as nossas escolas por que não ter libras como uma matéria do currículo né uma matéria do currículo onde não apenas as pessoas que convivem com pessoas que precisam né que não conseguem falar tenham que aprender a língua de sinais mas se todos aprendermos né aí a gente facilita a comunicação começar a poder falar é uma língua mundial mesmo né é uma língua que precisa ser aprendida tem uma sugestão de algo que poderia ampliar vai ajudar a ter pessoas capacitadas a atender a receber as crianças nas escolas né ajudar no processo de aprendizagem vai ajudar se todo mundo souber falar que essa criança ela possa conversar onde ela chegar ou seja é também uma questão relativamente simples que poderia ser ampliada né e aí só essa discussão complementando não adianta só colocar por exemplo existe hoje uma matéria a lei de língua brasileira de sinais ela coloca lá a questão de ter uma matéria no ensino superior existe a matéria só que é um período uma disciplina que o cara ele vai entrar ele vai se formar vai sair lá licenciado mas será que isso atende de verdade a entrada de um professor de português de matemática qualquer outra matéria dentro de uma escola e lá ele receba um surdo é o que fica aí eu acho que uma outra coisa que a gente precisa falar né outro dia eu estava vendo aliás duas coisas antes estava vendo um programa de televisão aí nesse período né todo mundo falando um pouquinho sobre a questão da deficiência uma blogueira eu não lembro agora e mas para até para dar mais detalhes mas que de repente ela foi despertada para essa atenção a deficiência a mulheres cegas por exemplo e ela desenvolveu um método de maquiagem para cegos eu vi uma você viu maquiagem para cegos e hoje ela tem todo um trabalho voltado para isso né tem lá um blog que as pessoas podem ir conseguem ter as informações olha que coisa legal mas é o que a gente estava falando aqui de acesso não é isso acessibilidade muitas vezes a pessoa pensa logo em barreiras mas não só arquitetônicas é acesso por exemplo a informação que ela sabiamente né eu costumo dizer isso quando eu vou em algum local que eu não sou recebido não pela pessoa mas pela estrutura você está perdendo dinheiro porque eu sou economicamente ativo meu dinheiro você não vai ver e eu não estou sozinho atrás de mim se você me der atenção talvez você ganhe mais comigo do que com a sua clientela porque nós somos excluídos porque a gente não tem talvez onde gastar o nosso dinheiro e ela sabiamente entendeu que independente da deficiência é mulher que tem as suas vaidades que gosta de se sentir bem entendeu então acho que é essa visão que falta na cidade de Mesquita a gente sempre falou isso são 17 mil pessoas com algum tipo de deficiência 19 mil pessoas acima de 60 anos então a gente já fez algumas campanhas no comércio local pedindo acesso falei rapaz tenta atender esse público você vai ver vamos tentar discutir economicamente em vez de só socialmente além de você estar produzindo acesso socialmente falando economicamente você está fazendo um dinheiro circular também e essas pessoas se sentirem essa é uma linguagem que muita gente entende mais infelizmente mas é uma realidade é verdade a gente não pode deixá-la de lado porque o olhar Celeste às vezes quando a gente vai dar uma palestra a primeira coisa que eu pergunto é o que você está vendo que na maioria das vezes só vê a cadeira de roda não vê o indivíduo você está sendo duro hein que coisa boa que coisa boa é isso mesmo mas não é verdade é verdade é porque ele não te dá oportunidade de te conhecer é o pré-julgamento verdade tadinho coitado mas quem é se você ocupa uma posição de destaque é você é o preconceito instaurado na sociedade mas que a gente graças a Deus vem trabalhando os Felipes da vida os Wellington da vida as Celeste que abrem as oportunidades os espaços e a gente graças a Deus a gente não é só derrota a gente tem muitas vitórias aí e é isso mesmo eu acho que essa questão da gente falar da gente começar a chamar atenção da gente envolver todas as pessoas isso é que gera mudança isso é que gera mudança acho que as políticas públicas elas reforçam mais uma vez eu trago isso acho que elas são essenciais são fundamentais elas precisam existir mas na verdade quem vai fazer acontecer é de uma forma ou de outra a população a população nos seus postos de poder de comando de acesso de serviço de solidariedade de solidariedade e que cada vez que estiver fazendo as coisas abrindo empresas elas possam pensar na questão das necessidades das pessoas com deficiência aquela pessoa que constrói a casa quatro andares ela pode pensar não apenas se ela vier a sofrer algum problema mas e como receber os amigos que podem chegar e ter acesso acontece muito comigo muito bem na sua casa falei casa mas a pergunta que não quer calar dá para eu chegar dá para eu ir isso aí muito bem eu preciso ir para o intervalo vamos para o intervalo a gente volta já já pois é né você está aí acompanhando a gente você pode ser uma das pessoas que simplesmente precisa abrir mais a sua mente para ter atenção para a questão de pessoas com deficiência você pode ser uma pessoa que tem uma deficiência e sente todas essas questões e todas essas dificuldades na sua vida e aí na sua busca de qualidades de vida preconceito ainda é uma coisa pesada não é não? a minha avaliação sim a gente tem por hábito formar isso a olhar para qualquer pessoa o preconceito a gente só quebra isso quando a gente dá oportunidade quando tem empatia que a gente faz uma troca você só vai poder saber quem é o hélito de verdade a partir do momento que você me der essa oportunidade se você fizer a sua avaliação e já achar isso ou achar aquilo você já vai entender o hélito é deficiente eu acho que ele não pode entendeu? eu queria chamar o hélito para participar mas será que ele pode? mas se você não der a oportunidade para a gente como você vai saber? então a gente em qualquer lugar que chega às vezes com relação a minha pessoa como eu disse eu sou casado e a gente vai fazer uma determinada atividade ir à praia parece que você é um ser inanimado como assim? mas como? entendeu? você vai à praia? como você vai à praia? por quê? pra quê? infelizmente uma parte da sociedade nos enxerga dessa forma como se a gente ficasse em casa já estava bom demais que o governo não descesse condições e a gente nem sair de casa mas não é isso a gente precisa quebrar essa barreira do preconceito participando e aí é um recado as pessoas com deficiência que tem as suas limitações é difícil é duro não é fácil você fazer sinal para um homem não te respeitar parar às vezes com a sua família com a sua filha e isso tudo vai trazendo um constrangimento que se porventura a pessoa não tiver de si próprio essa capacidade de superar ela precisa de um acompanhamento de um profissional de um psicólogo que a traga para essa possibilidade e muitas vezes esse motorista que não para é uma questão individual dele de pouco caso de falta de sensibilidade de falta de humanidade na verdade para fazer acontecer parar o ônibus e atender com qualidade essa pessoa que está precisando desse suporte o Brasil tem avançado com a questão de esportes com a política de esportes no sentido de atendimento aos deficientes então tem avançado e não tem avançado para deficientes durante muito tempo eu atuei numa ONG que é até bom o Elton estar aqui de surf adaptado que é a Adapt Surf ela faz uma promoção para pessoas com deficiência para serem incluídas aprendendo a surfar e aí eu tenho um irmão que é surdo só para explicar por isso que também eu me envolvi na área de língua de sinais e ela durante muito ela continua fazendo esse trabalho sábados e domingos Barra e Leblon e é uma ONG que faz um papel muito importante mas em muitos momentos parte desses instrumentos ONGs OSCIP provoca isso que provocam esse olhar da sociedade para os deficientes de um modo geral poderia ser ao contrário se o governo tivesse essa preocupação nós sabemos aí que existem algumas questões do Ministério dos esportes da cultura que se preocupam em alguns momentos mas é uma preocupação ainda que precisa avançar mas tenho também lembro recentemente até eu participei da campanha um grande amigo meu que é surdo ele ia disputar o surdo olímpico na Turquia ele já foi esse ano ele foi em terceiro lugar ano passado também ele disputou a competição lá mas ele estava pelas redes sociais fazendo campanhas pedindo fomentos para engarear recursos para poder viajar se o nosso governo se a nossa sociedade ela tivesse mais preocupada também em ajudar outras entidades poderiam abraçar juntos né essas causas e não só as entidades mas políticas públicas que envolvem essas questões nós vivemos uma experiência interessante na cidade de Mesquita que foi exatamente isso a instituição a gente construiu um projeto chamado Atletas da Superação em parceria com a Vila Olímpica da cidade onde a gente ofereceu lá o rugby e handball em cadeira de rodas para resumir hoje nós temos lá um para-atleta na seleção brasileira de rugby inclusive vem do Paraguai agora ou seja que a nossa questão era simplesmente provocar o poder público na execução então nós fizemos mas levamos para dentro do espaço público até para atrair mais pessoas e tal então isso foi um resultado positivo dessa parceria bacana bacana e hoje aqui no Rio de Janeiro o Cristo vai ficar azul né vai ficar azul das 19h às 20h em homenagem ao Dia Nacional dos Surdos eu estou louco para ir lá para ver né mas vai ficar em respeito a eles com a parceria entre a Arquidiocese e o INIS né a ideia no início foi minha eu estava em casa um dia e pensei por que será que o Cristo Redentor não fica fica colorido para tantas outras outras causas por que não para a surdez aí na época eu liguei para lá eles me falaram que isso precisava de uma institucionalização aí eu conversei com o INIS o INIS fez toda uma explicação documental e desde o ano passado ele já ficou azul e esse ano também vai ficar azul muito bom gente meu tempo acabou meu tempo acabou mas eu acho que precioso o nosso recado está dado muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui hoje tá bom eu particularmente agradeço a oportunidade realmente um espaço de suma importância e que possam existir outros momentos com outras instituições com outras pessoas mas que o tema seja sempre relevante aqui perfeito estamos sempre disponíveis e é também te provoco pode usar o nosso espaço para a gente poder ser porta voz porta voz também de vocês em qualquer momento tá bom muito obrigado obrigadíssimo obrigada a você obrigada a você que está em casa e participou conosco nosso recado está dado e a gente ainda vai ouvir um pouquinho da música do Marquinhos Gomes encerrando o nosso programa de hoje paz se tudo está difícil a multidão já te cansou o meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entrar na guerra peleja por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus mude tente mudar cabeça pra cima o tempo dele dele ele